Olá, passando aqui para dividir com você essa notícia maravilhosa, somos destaque empresarial 2017 e temos sim mil motivos para comemorar, afinal de contas vocês é que fizeram tudo isso acontecer, seja os nossos internautas do site vidadiario.com.br, seja o meu ouvinte da Rádio Sucesso FM do programa Vida Diário e seja também todos os nossos clientes e que acreditam no nosso trabalho nas redes sociais que viemos fazer esse trabalho incansavelmente, então eu só tenho que agradecer a minha equipe que é maravilhosa e a todos vocês, estou muito 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 feliz, obrigada senhor, só tenho que agradecer mesmo.